Vamos lá, nós estamos no capítulo 5, falando sobre as considerações sobre a pluralidade das existências e o item 222. Nós iniciamos na semana passada e é um item assim lindo, Kardec vem fazendo uma reflexão muito bonita, nos chamando ao raciocínio para essa lei que é a lei da reencarnação, essa bênção de Deus para todos nós, como nos disse lá o evangelho que nós acabamos de ler, quando o Espírito disse a Kardec, que Deus, não querendo aniquilar ninguém, vai nos permitir ir para mundos onde, de encarnações em encarnações, elas se depuram, nos depuraremos, nos regeneraremos e nos tornaremos dignas da glória que nos está destinada. Então é essa felicidade que nos espera. Boa noite, negrão, meu querido, seja muito bem-vindo. E nós paramos então naquelas seis perguntinhas, naqueles questionamentos que Kardec veio fazendo e ele vai trazer agora a solução para essas respostas. Só para a gente relembrar, as questões foram a primeira. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Por que essa pergunta é aquela que a gente tem a dúvida antes de conhecer a doutrina espírita? Por que pessoas têm mais facilidade para aprender as coisas, já traz até determinado conhecimento, do que outra? Boa noite, Tamiris, seja bem-vinda, amiga. A segunda pergunta que ele diz, de onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência? São as chamadas crianças prodígios, né? Enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida. De onde vem, a terceira pergunta que Kardec faz, para uns, as ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros? Será que Deus privilegiou alguns, fazendo-os mais inteligentes do que outros? Outra pergunta que Kardec coloca, de onde vem para certas crianças os impulsos precoces de vícios ou virtudes? Esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, que constratam, contrastam com o meio em que nasceram. E a gente vê muito isso, né? Atitudes de crianças, tanto atitudes negativas como atitudes positivas, que não combinam com o meio em que elas estão. E muitas das vezes nunca tiveram experiência a respeito de determinado assunto e elas nos veem com uma atitude que nos deixam assim, de boca aberta. A outra pergunta que Kardec colocou foi, por que alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que outros? Nós conhecemos assim, pessoas, eu até conheço uma pessoa, né? Que elas são, não tem cultura em termos de letras, né? Não sabem ler, não sabem escrever, mal assinam seu nome. Mas é impressionante o conhecimento moral que essas pessoas têm. O conhecimento até geral do mundo que essas pessoas têm. Não está conseguindo, Tamite? Bom, ela não está me ouvindo, né? Naturalmente. Ajuda ela aí, Dudu. Ah, ela quer instalar a câmera. Bom, então por que isso? A outra pergunta é, por que há selvagens e homens civilizados? Por que, né? Se tomarmos uma criança otentote de peito e a educarmos, enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? Então, se a gente pegar aquela criança bem selvagem, lá, vamos lá, num lugar bem atrasado ainda deste planeta, onde não existe ainda nada da civilização, nada de progresso. Vamos pegar uma criança daquela e trazer para a civilização, colocar numa escola, lhe dar todas as possibilidades possíveis. Será que ela vai aprender? Será que ela vai se tornar inteligente? Então, são essas perguntas que Kardec fez aqui para a gente refletir. E nós agora vamos refletir com ele, né? Então, ele diz assim, Perguntamos qual a filosofia ou a teosofia que pode resolver esses problemas. Então, sendo mais claro aqui, né? Vamos lá, qual é a filosofia, qual é a religião que existe, que pode resolver essas questões? Óbvio, sem usar a ideia da reencarnação, porque não aceitam a reencarnação. Que respostas tem para essas questões? Eu posso dizer a vocês, por experiência própria, que não tem resposta. Não tem resposta. Enrolam, enrolam, filosofam, filosofam, falam, falam, mas a lógica não vem. Então, só doutrina espírita. Então, ele, pelo menos eu tive essa experiência, porque eu corri atrás. Fui buscar informações para depois me dedicar à doutrina. Outra que ele fala, ou as almas são iguais ao nascer, ou não são. Quanto a isso, não há dúvida. Se são iguais, por que essas tamanhas diferenças de aptidões? Boa noite, Agnes, seja bem-vinda. Por que as diferenças de aptidões que nós encontramos nos companheiros que estão à nossa volta? E a gente que trabalha com a educação, eu sempre falo isso, que a minha área de trabalho é o magistério, então a gente convive com muitas crianças. Eu convive com crianças de 6 anos, 7 anos, até 18, 19, 20 anos. E a gente vê, numa turma assim, uma turma, por exemplo, de 5ª série, qualquer turma tem isso. Mas a gente vê lá numa turma de 5ª série, por exemplo, crianças da mesma idade, do mesmo nível socioeconômico, podemos até dizer isso, com aptidões completamente diferentes, umas com uma facilidade de aprendizado muito grande, e outras, nossa, a gente tem uma dificuldade tremenda para ensinar. Por que isso, não é? Então, Kardec vem com a resposta, ele diz assim, dirão que dependem do organismo. Muitos dizem isso, que depende do organismo. Então, o cérebro de umas crianças é melhor do que o cérebro de outra. O cérebro de umas tem mais neurônios, ou mais neurônios fortes, não sei dizer, do que outras. Deus fez essa diferença. E ele diz, né, mas nesse caso teríamos a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não seria mais que uma máquina, joguete da matéria. Não teria a responsabilidade dos seus atos. Tudo poderia atribuir às suas imperfeições físicas. E é verdade. Se isso, se essas perguntas, se esse questionamento que Kardec faz aí, das diferenças das aptidões, estivessem relacionadas com o corpo físico, seria uma coisa muito cruel. Porque aí nós íamos ver, então, que realmente Deus estaria dando privilégios a algum. Então, uns seriam com o corpo perfeito, seriam mais inteligentes, e os outros com alguma deficiência no corpo. Então, é o que ele diz, o homem não seria, então, mais do que uma máquina. Joguete da matéria. Quer dizer, ia ficar assim, ao Deus dará, vamos dizer, popular, né? Ficar um joguete mesmo, bom. O que nascer, um corpo bom nasceu, o que não nasceu, fazer o quê? A ciência. E aí ele diz, ele não teria a responsabilidade dos seus atos. Poderia fazer o que quisesse, por quê? Era em função da matéria. É a matéria que estava, vamos dizer assim, manipulando tudo isso. Pois é, seria um Deus parcial, né? Ele diz, tudo poderia atribuir às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, foi Deus quem as criou assim. Outra resposta que tem, né? Quando a gente questiona e as pessoas não têm uma resposta lógica, jogam a culpa para Deus. O escape é Deus. Deus quis assim. Isso é vontade de Deus. Olha como eu escutei essas palavras. Quando você pergunta, isso é vontade de Deus. Ou então, isso são desígnios de Deus que nós não temos condições de entender e de resolver. Ou então, jogam a culpa no pobre do Adão e da Eva que nem existiram. Não é, Brás? Que é o pior ainda. Então, Kardec coloca para nós. Então, por que essa superioridade inata conferida a alguns? Se foi Deus quem criou todo mundo? Então, Deus, como colocou a Miriam, ele é parcial. Deu privilégios a um e outros não. Essa parcialidade estaria conforme a justiça e ao amor que dedica por igual a todas as criaturas? Não. Se Deus é amor, se Deus é justiça, se Deus é bondade, se Deus é inteligência suprema, e ele que criou tudo, se ele criou pessoas diferentes, ele não é amor, justiça e bondade. Por que? Dá privilégios a uns e outros não. Aí Kardec vem fazendo a gente pensar, né? Admitimos ao contrário uma sucessão de existências anteriores e progressivas e tudo se explicará. Boa noite, Isis. Seja bem-vinda, amigo. Aí sim, aí nós vamos encontrar a solução e resposta e explicação lógica para todas essas dúvidas. Independente, e não vamos culpar Deus de nada. Deus criou tudo muito perfeito. Tudo muito perfeitinho. Não tem erro nenhum na sua criação. Então, o que Kardec diz? Os homens trazem ao nascer a intuição do que já haviam adquirido. São mais ou menos adiantados segundo o número de existências porque passaram, ou conforme estejam, mais ou menos distanciados do ponto de partida. Precisamente como, numa reunião de pessoas de todas as idades, cada uma terá um desenvolvimento de acordo com o número de anos vividos. Opa, aí sim. Agora nós encontramos lógica nesse raciocínio. Resposta para aquelas nossas dúvidas e perguntas lá. E ele faz aqui, dá um exemplo aqui, muito interessante. Coloquemos pessoas de várias idades dentro de uma sala. Vamos colocar assim, de sete anos até oitenta anos. E vamos pedir a essas pessoas, né? De sete, de oito, de nove, de dez, de vinte, de trinta, quarenta, até oitenta anos. Vamos colocar aí oitenta pessoas. E vamos pedir para que elas falem sobre determinado assunto. É claro que a que tem mais tempo, mais anos de vida, vai falar melhor sobre determinado assunto, sobre esse assunto. E aquela que está lá com sete, oito anos, pode até nem falar nada, não tem conhecimento ainda. Está iniciando ainda a sua experiência de vida. Assim somos nós. De acordo com o tempo que já vivemos, as experiências que já passamos de vidas, nós temos aí a nossa bagagem. Vamos dizer, eu costumo dizer, o nosso HD, né? Falando numa linguagem informática. Cada um tem a dela com os arquivos que conquistou e que guardou, que adicionou ali. Isso a gente não perde. Isso a gente foi adquirindo com certeza, em função das nossas vidas, das nossas existências. Então, quem já foi criado há muito tempo e já passou por muitas experiências de vida, por muitos aprendizados, consequentemente, está mais adiantado do que um espírito que foi criado há menos tempo. E ainda não viveu tantas vidas quanto esse outro. Então, aí sim, isso tem lógica. Aí, bom, aí a gente já começa a ver realmente um Deus justo. Um Deus de amor. De amor, que criou todas as oportunidades iguais para todo mundo. E ele continua, Kardec continua. Para a vida da alma, as existências sucessivas serão o que os anos são para a vida do corpo. Reuni um dia mil indivíduos de um até oitenta anos. É o exemplo que eu dei também. Suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores, e que, na nossa ignorância, julgais todos eles nascidos no mesmo dia. Perguntareis, naturalmente, por que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Mas, se a nuvem que vos oculta o passado for afastada, se compreender-lhes que todos viveram por mais ou menos tempo, tudo será explicado. Então, se nós raciocinarmos daquela maneira primeira, de que todo mundo foi criado ao mesmo tempo, quando nasce, não vamos encontrar respostas lógicas para essas nossas perguntas. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo. Com certeza. Mas, se nós formos raciocinar desta maneira aqui, de que cada um foi criado ao seu tempo, e que cada um tem as suas experiências vividas, aí nós vamos ver um Deus justo. Do contrário, Deus seria totalmente parcial. E aí Kardec, então, coloca, né? Deus, na sua justiça, não podia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Mas, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos, nada tem de contrário a mais rigorosa equidade. Verdade. É porque só vemos o presente e não o passado, que não o compreendemos. Este raciocínio repousa sobre algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Pois partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectoral e moral. E verificamos que esse fato é inexplicável por todas as teorias correntes, enquanto a explicação é simples, natural, lógica, por uma nova teoria. Seria racional preferirmos aquela que nada explica a outra que tudo explica? Aí foi onde eu, Beto Rosado, vim parar na doutrina espírita. E aqui fiquei. Porque somente aqui nós vamos encontrar respostas lógicas para essas dúvidas. Lógicas. Respostas ilógicas e sem nexo a gente encontra em todos os lugares. Agora, vai de cada um aceitar, a raciocinar, a querer entender e ficar ali ou não. Então, está muito claro isso aqui para nós. A doutrina explica isso muito bem. E não tem nada de estranho, nada de miraculoso, nada de sobrenatural. É muito uma coisa certíssima. Só pode ser por aí. As diferenças que nós encontramos entre nós aqui está no número de existência que cada um já possui. Consequentemente, no número de experiências vividas, vai aí o arquivo, aquilo que nós falamos ainda agora. Cada um tem o seu HD. Cada um vai ter o seu HD. O Roberto colocou, o que se pode fazer por encontrar nosso espírito? Não entendi a sua pergunta não, Roberto. Coloca de maneira mais... Você quer encontrar o seu espírito? Você já é o seu espírito. Então, você não vai encontrar o seu espírito. Se foi isso que você quis colocar, você já é o seu espírito. Você é um espírito encarnado dentro de um corpo material. Ah, tá. Tudo bem. Então, a resposta é essa, né? Você já é o seu espírito. Você não vai encontrar o seu. Não, não precisa pedir desculpas. A resposta nós vamos dando. Dudu coloca para nós. Mas, Betinha, você não acha que para quem vive a nossa doutrina fica mais fácil entender o nosso passado? Porque aqueles que não são ainda, que não são, não conseguem entender essa evolução reencarnatória, com certeza, Dudu. Daí a dificuldade deles entenderem determinadas situações, e aí aquilo que a gente fala lá, entra no sofrimento. Por quê? Porque se você está passando uma dificuldade, até para explicar, é. Você tem que entender se a pessoa está apta para entender aquilo. Porque nós sabemos o que nós acabamos de falar aqui. O estágio em que nos encontramos. Tem criaturas que não estão preparadas ainda para ter esse aprendizado. É como numa escola, né? Uma criança, uma criança, que está lá no primeiro ano do primário, do antigo primário, agora estudo segmento, né? Primeiro segmento. Ainda está lá. Se você chegar para ela e começar a falar em física quântica, ela não vai entender. Ela vai olhar para a sua cara e falar assim, Ih, caramba, você está doido, hein? Não estou entendendo nada do que você está falando. Não precisa nem falar em física quântica. Começa a falar para uma criança de sete anos em equação do segundo grau. Joga uma equação do segundo grau. Ela vai... O que é isso? Quebra a cabeça? Não é? Falar em química? Joga uma tabela periódica para uma criança de oito, dez anos. Ela vai fazer o quê? Vai fazer o que eu faço? Jogar bem longe, porque eu não consigo entender nada daquilo. É o que o nosso... As nossas diferenças, né? Então é difícil da gente explicar. Por isso que o que a doutrina diz para nós? Não imponha o ensinamento espírita às criaturas. Jesus disse isso. Não dê pérolas a porcos. Espere se a criatura está preparada para entender. Agora, isso não impede que a gente fale. Isso não impede que a gente dê o exemplo. Porque eu tenho experiência. Por conta do exemplo, da mudança que nós vamos realizando em nossas vidas, nas nossas vidas, com o conhecimento que a doutrina nos dá, nos traz, O que que acontece? As pessoas vão observando. Principalmente os familiares que convivem ali com você. Então a pessoa está convivendo ali com você. Você era de um jeito. Aí você aprende isso tudo aqui. É óbvio que a gente se modifica. Isso aí não tem jeito. Nem que seja um tantinho, a gente vai se modificando. Vai interiorizando esse aprendizado e vai procurando, se esforçando para vivenciar. Então quando você está em algum lugar, que você pega o seu copinho, ou ontem, por exemplo, eu passei por uma experiência. Eu estava no mercado e eu fui tirar assim uma, fui na banca de frutas, eu quando tirei uma laranja, caíram duas laranjas no chão. Aí eu fui lá e peguei as duas laranjas e botei no lugar de novo. Aí tinha uma menina do meu lado, deixa por aí, não precisa fazer esse esforço não. Falei, não, derrubou, não me custa colocar no lugar. Não é que não se deva levar, Agnes. É não impor. Levar a gente pode. Mas se a gente perceber que a pessoa não está aberta e preparada para aquilo, a gente não pode impor, insistir. Levar a gente pode levar para qualquer um. Eu, quando tenho oportunidade, eu falo de doutrina espírita. Agora, o que a doutrina nos ensina? Que a melhor maneira da gente divulgá-la é através do exemplo. É agindo. Não é? Você vai tendo atitudes no dia a dia, comuns, como essa no mercado. Você viu lá um tomate lá no chão? As pessoas passam por cima e pisam. Eu já não faço isso. Se eu vejo alguma coisa lá no chão, eu procuro pegar e colocar no lugar. Não é? Eu não escangalho nada no mercado. Ou qualquer lugar que eu esteja. Se eu estou na rua, eu não jogo lixo no chão. E isso a doutrina me ensinou, porque antes eu jogava. Chupava uma bala e jogava o papel pela janela do ônibus, pela janela do carro. E a gente ainda vê gente fazendo isso. Então, quando você está num grupo que você age de maneira diferente, ou seja, não fazendo isso, você chama a atenção. As pessoas, ué, está guardando papel de bala na bolsa? Eu falei, é porque aqui não tem lugar para eu jogar? Eu não vou jogar no chão. Porque se eu jogo no chão, esse papelzinho de bala é difícil de desmanchar? Vai para o bueiro, vai entupir, vai causar enchente. Tem pessoas que olham para você e dizem assim, ah, é mesmo. Tem outras que dizem assim, nossa, mas como você é otária? Todo mundo faz isso? Aí é aquela história do beijoflor, não é? Todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Então, isso já vai chamar a atenção das criaturas. É por aí que a gente entra com o ensino doutrinário. Tá, Agnes? É por aí. Não é que você esteja, não teve a falar. Falar sempre. Agora, tem pessoas que não adianta você falar, porque ela não está ainda preparada para entender. Então, vai pelo exemplo. O Dudu colocou para nós, mas eu já reparei que quando eu falo de espiritismo em uma roda de amigos, ela não se desfaz. Pelo contrário, eu reparo que essa roda aumenta. Muitos gostam ainda do sobrenatural, porque muitos ainda pensam dessa forma ou estou errada. Não, não está errado não, porque isso acontece comigo também, Dudu. Já houve época de a gente falar em espiritismo, as pessoas acharem que era coisa do demônio. Mas, graças a Deus, esse pensamento, talvez seja por conta dos filmes que surgiram, das peças teatrais, das novelas na televisão, não é? Mostrando que isso é uma coisa natural, por conta desse trabalho da mídia, as pessoas já não acham mais que seja coisa do satanás, do diabo. Então, já vem, sabem que você é espírita, já vem te perguntar. Às vezes, nem são espíritas, nem nada. Mas vem te perguntar. E isso assim, assim, como é que vocês explicam? Aquela situação, principalmente da novela. Quando tem novela na televisão falando alguma coisa relacionada ao espiritismo, essa novela aí das seis, eu não tenho, não dá para eu acompanhar, porque justamente nessa hora a gente está fazendo trabalhos, ou estou no centro, ou estou aqui, eu não acompanho. Mas eu sei que é uma novela que está falando aí sobre coisas, entre aspas, chamadas, né? Sobrenatural. E aí as pessoas vêm perguntar, mas aquilo que está passando lá, quantas já vieram? Aquilo que está passando lá na novela é aquilo assim mesmo e tal? E aí a gente vai e aproveita e entra com o ensino doutrinário de Kardec. Entendeu? Então, aí tudo bem. Agora, quando as pessoas não querem aceitar, não aceitam, estão ainda muito radicais nas suas origens, no que consegue, a gente deixa para lá. Não podemos impor, tá? Então é por aí. Isso aí, Dudu. Pede para a gente levar o nome para o centro, pede para a gente rezar para eles, Aí você aproveita, numa hora dessas, você aproveita. Vem cá, por que você não leva? Vamos lá, você mesmo levar o seu nome. Quer dizer, em vez de levar o seu nome, vai você. Então vai ser muito melhor a oração, você estando presente. A gente fala assim, aproveita as oportunidades, os ganchos e faz os convites. Eu aproveito, todas as vezes. Por quê? Por que nós estamos já numa situação, o mundo, principalmente nós aqui no Brasil, onde essa doutrina é muito propagada, já graças a Deus, as pessoas já estão começando a pensar, a refletir, que o que vinha sendo imposto não tem resposta. O mundo está progredindo materialmente, tecnologicamente, cientificamente. Então o progresso está imenso. Então esse, eu penso assim, aí é raciocínio meu, posso estar enganada, mas eu creio que não. Então esse progresso todo que está acontecendo, está deixando as pessoas assim, pasmas. Isso aí, a ciência chegando junto. Então está deixando as pessoas assim, admiradas. Como pode isso? De onde o homem está tirando tanta informação? De onde o homem está tirando tanta inteligência para poder fazer essas criações? Essas invenções? Essas descobertas que a gente está vendo aí? Não é? Está uma coisa assim, muito veloz. E aí a busca está sendo muito grande para poder entender tudo o que acontece. Vem entender tudo o que acontece. E aí é onde entra a doutrina. Que nada mais é a lei de Deus sendo esclarecida. Boa noite, Wagner, seja bem-vindo. Então ele diz para nós assim, né? Deus na sua justiça não pode ter, não podia ter criado almas perfeitas e almas inferiores. Ficamos esclarecidos aí nesse ponto. Continuando ele diz, no tocante a sexta pergunta, qual é a sexta pergunta? Deixa eu repetir aqui para os nossos amigos que chegaram depois. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança otentote de peito e a educarmos, enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? E ele diz assim, no tocante a sexta pergunta, dirão sem dúvida que o otentote é de uma raça inferior. Então perguntaremos, se o otentote é ou não humano, se é humano, por que teria Deus a ele e a toda a sua raça deserdado dos privilégios concedido à raça caucásica? Por que Deus criou uma raça lá, ignorante, sem condições nenhuma de aprendizado? Uma raça inferior. E outras raças com condições de chegar até ao progresso que nós estamos. Então é o que ele diz aqui, por que Deus teria feito isso? Com que objetivo? Aí ele diz, se o não é, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita é mais ampla do que isso. Para ela não há muitas espécies de homens, mas apenas homens. Seres humanos cujos espíritos são mais ou menos atrasados, mas sempre suscetíveis de progredir. Não importa onde você tenha nascido. Lá no meio dos otentotes, ou no meio de uma civilização mais avançada, ou no meio de uma tribo de índios, onde quer que, no polo norte, no polo sul, não importa onde você tenha nascido neste planeta. O teu destino é a perfeição. Essa lei é para todos. Estamos nessas diferenças aí, por conta da nossa necessidade de aprendizado. Então a gente nasce num lugar assim, numa outra encarnação nasce em outro, numa outra já vai nascer em outro, para poder aprender tudo. Porque o espírito perfeito, ele tem que ter o conhecimento de tudo. Então, é quando ele diz aqui, ó. Não importa onde você esteja, mas todos são suscetíveis de progredir. Todos estão fadados ao progresso. E isso, meus amigos, é uma coisa que nos motiva muito. Eu sempre gosto de frisar isso aqui. Porque as pessoas se desanimam por conta das dificuldades, por conta das dores, por conta da situação, até de local que vive. Por conta das diferenças que a gente encontra. Se nós não tivermos essa doutrina que nos explica, realmente a gente entra num processo de desânimo muito grande. Por quê? Porque aí a gente entra naquele processo. Pô, Deus é injusto. Nossa, por que a Xuxa é tão bonita? A Xuxa tem um corpo tão lindo. A Xuxa ganhou dinheiro de montão. A Xuxa é tão querida e tão amada. E eu não sou nada disso. E eu com esse meu corpo aqui, desse jeito. As pessoas entram nesse processo de desânimo. Também concordo, Wagner. Dona Ellen é muito mais bonita. A gente entra num processo de desânimo, né? Por que você trabalha, trabalha, trabalha a vida inteira e não consegue ficar rico? Ter conforto, ter uma vida cheia de mordomias, como muitos que às vezes chutam uma bolinha pra lá e pra lá. Só sabem chutar uma bola. Faz uns golzinhos, veste lá a camisa do time. Nada contra o futebol, viu gente? Mas é o exemplo que eu vejo. Uma pessoa estuda, estuda, estuda anos, se dedica pra lá e tá lá. Não nasceu virado pra lua. É o que as pessoas explicam. Então, se não tivermos esse esclarecimento que a doutrina nos traz, a gente entra de parafuso. Caraca, o cara só sabe chutar uma bola e por isso ele ganha milhões? Eu que estudei, me matei. A gente escuta muito isso de alunos em sala de aula. Professor, estudar pra quê? O negócio é aprender a jogar bola. E aí a gente até tem hora que fica assim, meu Deus, o que eu falo? Que de uma certa maneira ele não tá errado, né? Agora, quando a gente tem esse esclarecimento, a gente vai até dizer assim, nossa, que bênção que é a minha vida. Hoje mesmo, eu fazendo um trabalho aqui em casa, quando eu terminei do trabalho, aí, que sensação boa, né? E aí eu falo, ó senhor, muito obrigada pela vida que eu tenho. Não sou rica, não sou milionária, não tenho palacetes, não tenho carros do ano, não tenho 300 bolsas no meu guarda-roupa, não tenho 300 pares de sapato, não tenho nada disso. Gente, mas como que a gente é feliz? Por quê? Porque a gente tem esse entendimento. A gente sabe que está na vida, está na situação, está com as dificuldades que precisa pra crescer e evoluir. Então a gente não entra em desânimo. Por isso que a doutrina é consoladora, não é? A doutrina não é uma doutrina de milagres, que vai resolver os teus problemas e te deixar, e fazer com que você tenha uma vida feliz. Não é isso. Ela vai fazer você entender e você vai ser feliz, mesmo com as dificuldades que você tenha. Porque você vai aprender que essas dificuldades são necessárias ao teu crescimento, à tua evolução. Ao teu progresso. Né? A Miriam colocou, mas se acreditamos em um Deus justo e bom, não bate sorte ou azar. Sorte e azar não existem. São palavras que não existem em doutrina espírita. Aliás, sorte e azar não existem no universo. Né? Até Einstein já falou sobre isso. Deus não fez o mundo jogando dados. O negrão coloca pra nós, pensando apenas na presente encarnação, sem a visão da pluralidade das existências, fica difícil ter ânimo diante de tanta diversidade. Pois é, negrão. É nesse ponto que a doutrina é consoladora. A doutrina não é consoladora porque ela vem resolver os teus problemas, não. A criatura chega à casa espírita, né? E vai pra um atendimento fraterno. E ela chega lá e diz assim, Ah, eu quero resolver isso, isso e isso na minha vida. Tá, você vai resolver. Agora é você que vai resolver. Como? Tendo conhecimento do porquê isso tá na sua vida. Esse problema tá na sua vida. Porque não tem corrente pra você fazer isso, não tem talismã, não tem pé de coelho, não tem sorte, não tem nada que vá fazer a sua vida se modificar. A não ser você. Esforço individual. Então, é por isso que a doutrina, ela é consoladora. Porque ela não vem te fazer promessas e propaganda enganosa. Elas não vêm te deixar ser enganados. E depois vem a decepção. Ela é clara. Ela diz mesmo, olha, você não vai chegar numa casa espírita, nenhum dirigente espírita vai dizer pra você que você vai ficar livre dos problemas, não. A gente pega até pela mediunidade, né? Quantas pessoas chegam lá, Ah, eu tenho essa tal dessa mediunidade. Eu não quero isso. Não adianta você não querer. Ela está na sua vida porque é necessário. Então, todos os problemas que estão na nossa vida, problemas, eu não gosto muito nem de chamar de problemas, eu acho que são soluções, né? Porque são para nos educar. Então, são necessárias, né? Agnes colocou, Miriam, o que será um Deus justo e bom? Sabendo que na realidade não é bem assim. Deus justo e bom, Agnes, até respondo pra você, me metendo aí na conversa tua com a Miriam. Deus justo e bom é esse Deus que a doutrina nos mostra. Deus justo e bom é esse que a gente aprende com a doutrina que tudo que está na minha vida de bom ou de ruim são consequências dos meus atos. não porque Deus quis. O que Deus quer pra mim é a felicidade. O que Deus quer pra mim é só coisas boas. Porque eu sou um espírito imortal. Agora, as coisas boas não é esse mundinho material que a gente vive aqui, não. A gente tem que entender isso. Então, Deus justo e bom é esse que a doutrina nos mostra. Que ele dá todas as oportunidades de crescer, de evoluir, de ser feliz pra todo mundo. Que ele não castiga, que ele não pune, mas que ele, como um bom pai, ele educa. E muitas vezes, por conta da nossa dificuldade, essa educação, ela é dolorida. É isso que a gente precisa entender. Então, se eu estou passando por um problema muito dolorido na minha vida, não é porque Deus quer. Mas é porque eu preciso, é a maneira com que eu vou aprender. Ele sabe melhor do que eu. O remédio amargo é o que cura, Tamires. Você colocou tudo agora. E o pior, que a gente está tomando esse remédio amargo porque nós fizemos estripolias. Por isso, ficamos doentes. Se nós não tivéssemos feito, tivéssemos seguido a linha reta que Deus colocou pra nós, a gente não está precisando tomar remédio amargo. A Tamires ainda colocou pra nós. É aquele que deixa seus filhos escolherem os próprios caminhos. Mas ele sempre recebe esse filho de volta com carinho cada vez que esse filho pisa na bola. Com certeza. Você lembrou aí a parábola do filho pródigo. Por mais errado que a criatura esteja atualmente, pensem aí no maior marginal do mundo que você conhece. A pessoa mais ruim, mais, vamos dizer assim, detestável nesse momento. Um dia, essa criatura que você pensou vai ser igual a Jesus. Olha que coisa boa. Olha que coisa linda. Dudu colocou, eu ainda sou mais o boldo, porque é tão difícil reagir à dor da vida. Ah, é? Entendem? Então, é iroutrina. A gente sabe que, com certeza, está no pensamento de alguém aí. Falar é fácil. Falar realmente é muito fácil. Paticar já é mais difícil. Mas é o que a gente sabe também. Não é impossível. Eu sempre bato nessa tecla. Não é impossível. Porque se o nosso mentor maior, se o nosso guia, aquele espírito que se propôs a vir aqui, nos dar o exemplo, passou por tudo o que passou e nos mostrou que se encararmos de maneira digna todas as dificuldades, e olha que nós não passamos pela metade do que ele passou, nós seremos felizes, sairemos vitoriosos de qualquer dificuldade, por que que eu não vou acreditar nisso? Aí é cada um com o seu cada um. E aí, então, voltando aqui, o Kardec, ele diz, a doutrina espírita é a mais ampla que tudo isso. A doutrina espírita nos esclarece tudo isso. E aí a gente olha assim, e poxa, mas é mesmo, né? Aí faz aquela cara de pastel assim, diz, nossa, mas não é que é isso mesmo? Que bom, né? Que bom. Que aí a gente entendeu. E aí a gente entendeu, então vamos o quê? Praticar. Colocar em prática, né? A Tamires coloca pra nós, no curso de autoconhecimento, eu costumo dizer que na teoria tudo é muito lindo, mas na prática é um pouco mais complicado. Complicado, Tamires, mas não impossível. A palavra impossível não existe dentro da filosofia divina. Impossível foi criação do homem. Impossível não é criação de Deus. Deus criou tudo possível. Boa noite, rainha, seja bem-vindo. Então ele diz assim, Kardec diz pra nós, olha só, Vimos a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos quanto ao futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Olha só, outra coisa linda que a doutrina coloca pra nós. Eu sou o responsável pelo meu futuro. Eu é que construo o meu futuro. Não é Deus, não é Jesus, não é nenhum santo, não é alma nenhuma. Eu sou o construtor do meu futuro. Como eu construí lá no passado o que eu estou vivendo hoje, eu hoje posso construir o que eu vou viver amanhã. Então, se eu vou ter muitas dores amanhã, eu estou procurando hoje. É porque eu estou agindo hoje. É a lei de causa e efeito, gente, que é a coisa mais linda que existe nesse universo. Tudo que nós fazemos, teremos, fizermos, desculpe, tudo que nós fizermos, teremos consequências. Acabou, aí acabou. Mata todas as charadas. É só eu me preocupar em fazer o correto, o certo, para que as consequências sejam boas. Então, se eu tiro pedra no telhado do vizinho, o que vai acontecer? O vizinho vai atirar pedra no meu telhado. Pensamos juntos, Dudu. Ação e reação. Se eu faço, respondo mal, alguém vai responder mal a mim também. É isso aí, colheito obrigatório. Então, se eu tenho esse conhecimento, se eu já tive a benção de saber disso, o que eu tenho que fazer agora, meus amigos? Nessa oportunidade que eu estou tendo de estar aqui encarnado. Deixar para a próxima encarnação? Fingir que não aprendi? Fingir que não sei? Não adianta. Então, é fazendo um estudo desse, lendo aqui essas obras que Kardec deixou para nós, é que a gente vai buscando aí o caminho e seguindo em linha reta. Aí é complicado. É, a estrada às vezes está cheia de pedra, a estrada às vezes tem uns espinhos que a gente tem que vencer, a estrada às vezes está assim, toda esburacada, mas a gente vai com cuidado, vai, joga para um ladinho, vai procurando o outro, passa por aqui, espetou no espinho, tira o espinho, doeu, doeu, mas vai sarar. E assim a gente vai vencendo. E aí ele coloca para nós assim, mais reflexões. Se a existência presente deve ser decisiva para a sorte futura, qual é, olha só, na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e a do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou estarão distanciados no tocante à felicidade eterna? Quer dizer, se o que eu estou fazendo hoje, vivenciando hoje, estarei galgando o meu futuro, então essas diferenças aí que nós vemos de vida, e ele coloca aqui o exemplo do homem civilizado e do selvagem, estaremos juntos ou no mesmo nível ou distanciados no tocante à felicidade eterna? Outro ponto que Kardec põe aqui, vou ler os cinco e depois a gente vai refletir. Provavelmente na semana que vem, porque hoje não vai dar tempo. Ele coloca assim, o homem que trabalhou toda a vida para melhorar-se, estará no mesmo plano daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve o tempo nem a possibilidade de melhorar, aí a gente já para para pensar o seguinte, né? Tempo e oportunidade todos nós temos. Todo planejamento reencarnatório, ele é feito para que você progrida. agora, se você ficou parado, o problema é seu. A terceira pergunta que ele coloca, o homem que praticou o mal por não ter podido esclarecer-se, é culpado por um estado de coisas que dele em nada dependeu? Será que a ignorância pode ser, assim, relevante para a vida futura desse homem? Será que uma criatura que não tem esse conhecimento que nós já estamos tendo vai ser cobrado da mesma maneira que nós que já temos esse conhecimento? Aí a gente lembra lá o que Jesus falou, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Abre teu olho, cuidado. Você já assistiu uma aula, assistiu um estudo de doutrina espírita, você já não pode mais dizer que não sabia. Entrou uma vez só aqui na sala vitrine espírita, mas assistiu, já não pode dizer que não sabia. Pode até não ter aceitado, nem concordado com nada, mas ouviu falar. Teve a oportunidade de ser chamado. Mas aí é aquilo que a gente aprende também lá nas parábolas com Jesus, né? São chamados, mas não atendem a esse chamado. Todos nós somos chamados, mas muitas das vezes a gente não atende o chamado, né? As oportunidades batem a nossa porta e a gente deixa a oportunidade passar. Aí ela não volta mais, né? A Tamiris colocou todos fomos feitos simples e ignorantes, mas somos responsáveis por nossas escolhas, com certeza, né? E o Dudu colocou, às vezes colocamos a culpa na estrada, mas não reparamos que nossos pés estão feridos. Nosso erro é verdade, o Dudu. A gente coloca a culpa na estrada que a estrada está esburacada. Vamos falar no português, claro. A estrada está esburacada. Por que que a estrada está esburacada? Foi Deus que esburacou? Não. Fomos nós mesmo. Com os nossos sentimentos negativos. Ah, Iris, já vai? Que bom. Beijo pra você também. Volte sempre que você puder. Tua presença é sempre muito bem-vinda, tá, minha amiga? Então, se a estrada está esburacada, é porque nós não cuidamos dela. E aí a gente tem que passar por ela. É aquela história lá, você joga o lixo na rua, você vai a tua calçada e joga o lixo lá no meio fio, aí a chuva vem e joga aquele lixo todo pra dentro do bueiro. Aí o bueiro entope. Aí quando vem a chuva forte, a rua enche. A água entra na sua casa, é culpa de Deus? Não é? Fenômenos naturais sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Chuva é necessária, chuva é benção divina. Agora, por que tanto alagamento? Porque a gente não está tendo cuidado, de cuidar dessa nossa natureza. Outra questão que ele coloca assim, trabalha-se para esclarecer os homens, para os moralizar e civilizar, mas para um que se esclarece, há bilhões que morrem cada dia, antes que a luz possa atingi-los. A gente até falou nisso aqui hoje, qual é a sorte destes? Serão tratados como réprobos? Caso contrário, o que fizeram eles para merecerem estar no mesmo plano que os outros? Então, as pessoas que não têm esse conhecimento, por exemplo, os budistas, as pessoas sempre perguntam isso, porque a lei aí é você só vai ter a salvação, você só vai ter, vamos dizer, o mundo feliz se você tiver Jesus na sua vida, aceitar Jesus. Mas, e o budista que acredita em Buda, para ele Jesus é o Buda? E os muçulmanos? E os judeus que não aceitaram Jesus como filho de Deus? Não é? Será que eles não vão ser merecedores também de um mundo, ou só nós, espíritas? Essa é a pergunta de Kardec. E a última que eu vou deixar para vocês, para refletirmos durante aí uma semana, e na próxima semana, a gente continuar com esse assunto aqui, que é muito interessante. E ele pergunta assim, qual é a sorte das crianças que morrem em terra-idade antes de poderem ter feito o mal ou o bem? Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor? Se nada terem feito para os merecer? Por que privilégio foram elas subtraídas às tribulações da vida? Por que uma criança nasce uma hora, duas horas depois, fica morta? Por que uma criança vai até os cinco anos, aos cinco anos ela morre? Por que essas diferenças? então isso tudo nós vamos ver aqui com Kardec na semana que vem, meus amigos, porque o nosso tempo ali está estourado e a gente tem disciplina, não podemos avançar, porque a gente sabe que os nossos mentores, os nossos amigos espirituais têm compromisso. Então a gente está encerrando aqui o nosso estudo dessa tarde, foi muito bom, adorei muito as colocações que foram colocadas aí e a gente está encerrando, convidando a todos para estarem aqui de novo no na quarta-feira os espíritos, dando continuidade a esse assunto, tá bom? Agora a gente faz aquela perguntinha solene de final de estudo, quem gostaria de levantar a mãozinha e fazer a nossa prece? Geralmente a gente convida para fazer a prece as visitas que estão vindo a ser a primeira vez fazer a nossa prece. Vamos lá? Então?